Guarde o seu sorriso só pra mim Que eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pena o arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem meditar Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem meditar Sou fã número um e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã do seu objectiv Amém.